Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu estou a fazer este vídeo um pouco a pedido de algumas pessoas que assistiram ao meu vídeo em que eu falei sobre o facto de ter recebido direitos de autor no vídeo relativo ao Blu-ray do filme Guerra Mundial Z e perguntaram, ou melhor disseram, para quando houvessem algumas novidades relativamente a esse assunto, para eu vir aqui falar e pronto, cá estou eu para fazer um videozinho para vocês e basicamente o que é que acontece? Eu tinha, como todas as outras pessoas que recebem este tipo de avisos, tinha a oportunidade de responder ao aviso, ou seja, dizer, mandar uma mensagem para o próprio YouTube a dizer, a explicar a situação, a dizer que o vídeo, neste caso, não tinha qualquer tipo de imagem, clipe ou música que tivesse alguma coisa a ver com o filme em si, não tinha aqui material da Paramount. A única coisa, como eu também disse no vídeo, era o facto de a própria thumbnail do vídeo ser uma fotografia, mas isso está no Fair Use Act, que eu irei falar um pouco num vídeo até que já gravei e que irei meter nos próximos dias, para quem não sabe o que é que isso significa, e basicamente o que é que aconteceu? Eu mandei a mensagem para o YouTube e nem sequer demorou uma semana e eles retiraram o aviso, ou seja, às vezes vale a pena nós fazermos estas coisas, e porquê? Porque basicamente é assim, nos tempos que correm existem empresas que não têm qualquer direito sobre estas coisas, ou seja, neste caso, por exemplo, foi a, supostamente, foi a Paramount que mandou o aviso de copyright, mas muitas vezes são empresas que nada têm a ver com o produto em si. Por exemplo, se eu usar uma música que seja dos Metallica e aparecerem aqui empresas que não têm nada a ver com a banda, não representem a banda de maneira nenhuma, podem chegar aqui e dizerem, tu usas material do nosso, o que é mentira, porque isto de certa maneira acaba por ser uma fraude, que é o que está a acontecer nos tempos que correm no YouTube, porque o algoritmo automático do YouTube basicamente dá sempre razão a este tipo de pessoas, ou seja, eles não têm pessoas fisicamente a tratar destas coisas, basicamente o YouTube é a Skynet, digamos assim, para quem sabe o que é, para quem já viu os filmes do Exterminador Implacável, o YouTube nos tempos que correm praticamente é um mecanismo automático, não tem ninguém a nível pessoal, não tem pessoas a tratar daquilo. Puseram isto de maneira a que fosse o algoritmo a tomar conta destas coisas todas e pronto. Nós quando recebemos este tipo de avisos temos que ser nós a tratar deste tipo de coisas, porque esqueçam as networks, as networks na maior parte dos casos estão-se a borrifar, não vos ajudam, a não ser obviamente que se vocês se chamem, sei lá, PewDiePie ou alguma pessoa que tenha um canal daqueles extremamente grandes, mas o que interessa é que o aviso foi retirado, não houve ninguém que tivesse refutado a mensagem que eu mandei para o YouTube e pronto, está novamente o vídeo no ativo, já estava, mas agora o vídeo é meu e essa é outra coisa, é que aparecem algumas entidades a dizer que o produto é delas e automaticamente se vocês são daquelas pessoas que já fazem bom dinheiro com os vídeos, elas não ficam com parte do dinheiro, muito pelo contrário, ou seja, o dinheiro que supostamente o vídeo está a gerar não vai nada para vocês, vai tudo para a entidade que está, pronto, que disse que nós estamos a usar coisas com copyright, o que acaba por ser fraude, porque na maior parte dos casos nem sequer são donas desse material e o que é que acontece? Nós é que temos o trabalho a fazer os vídeos e basicamente eles depois é que ficam com os frutos do nosso trabalho, digamos assim, mas basicamente eu fiz este vídeo para dizer àquelas pessoas que me pediram pronto, que o problema está a resolver, espero não vir a ter problemas destes no futuro, fiquei a saber também por alguns de vocês que até têm recebido bem mais do que eu, é assim, façam como eu, se vocês veem que os vossos vídeos não têm, como é que eu autor, é pá, mandem mensagem para o YouTube, se for verdade aquilo que vocês estão a dizer, rapidamente eles tiram o copyright, pronto, a mensagem que vos mandaram e vocês, como eu, voltam ao ativo, mas também não se deixem enganar, não é, porque às vezes há pessoas que recebem este tipo de mensagens e começam logo a pensar, bem, se mandaram a mensagem é porque supostamente são os donos daquilo e muitas das vezes não sabem, mas eu não vou prolongar muito mais acerca disto, aquilo que eu queria dizer já está dito e, sem mais nada para dizer, vou-me despedir de vocês, até ao próximo vídeo e até lá.